Oi meninas e meninos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu faço café gelado. Isso mesmo, então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, aproveita também pra se inscrever. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo! Bom, a primeira opção, vou fazer duas opções. A primeira opção é uma coisa assim, tipo, mais que gosto de café mesmo. E a próxima é uma coisa mais doce que eu particularmente prefiro mais. Então vamos lá. Então pra primeira receita, que é a que tem mais gosto de café, eu vou começar com calda de chocolate em volta do copo todinho. Assim. Segunda coisa é o gelo. Então eu tenho essa bandeja de gelo aqui, ó gente, vocês estão se perguntando, mas o que é isso? Branco, marrom. Isso aqui, gente, é o gelo de leite que eu fiz. Esse aqui é gelo de café, eu fiz tudo hoje, tá? E esse aqui é gelo de água normal. Pra essa daqui que tem mais gosto de café, eu vou usar um pouquinho de gelo de leite. Vou colocar algumas pedrinhas aqui. Algumas de café. E eu vou variando, café e algumas de leite, enfim. E é bom porque se você não coloca gelo de água, coloca gelo assim, igual eu tô fazendo, não fica aguado, entendeu? Fica gelado, mas não fica aguado. Tem gosto do café. Vou colocar mais ou menos assim, aí eu vou vim com o café. Vou colocar mais ou menos assim, ó. Logo em seguida, eu vou colocar leite. Acho que assim tá bom. Vou até colocar mais um pouquinho de café pra não tá tão claro. Pronto, olha que bonito que ficou. Aqui, ó. Era de Starbucks, gente. Eu posso trabalhar já, ó. Aí eu vou colocar duas gotinhas de essência de baunilha. Você colocou se você quiser, mas eu acho que duas já tá bom numa. Duas, assim, tá muito forte. Vou colocar a chantilly também por cima. Agora eu vou colocar mais um pouquinho só da pala de chocolate. e pra finalizar, um pouquinho de canela. Só um pouquinho assim. E por cima, uns granulados. Isso vai ficar bonitinho. Pronto, gente. Esse aqui é a primeira opção, que é aquela opção lá que eu falei que tem mais gosto de café. Então agora eu vou provar e no qual ficou, né? Tá bom, quer experimentar, mãe? Tá bom mesmo? Agora eu vou fazer uma versão mais doce. Já volto. Agora eu vou fazer aquela lá que eu falei pra vocês que é mais doce e não tem tanto gosto de café quanto essa daqui que eu acabei de fazer. Tá bom? É a que eu mais gosto que eu tô mais tomando atualmente. Então, vamos ver. Eu vou começar colocando, então, os gelos. Só que eu vou colocar gelo de café. A maioria que eu vou colocar vai ser de leite. Eu vou colocar só isso aqui de gelo de café. Depois eu vou colocar gelo de leite. porque a intenção desse daqui não é ficar com tão gosto assim de café quanto o outro. Então, por isso que eu tô colocando menos de café do que de leite mesmo. Agora, eu vou completar com leite. assim, mais ou menos. E eu vou colocar esse creme aqui que eu fiz, gente. Se vocês não sabem como que faz, é basicamente você vai pegar café, por exemplo, de um pra um. Aí você vai pegar tipo uma colher de café pra uma colher de açúcar pra uma colher de água quente. Aí você mistura muito bem que vai dar isso daqui, gente. Vai dar esse creme. Aí eu vou vir aqui colocar por cima. Peraí. Você vai colocar conforme você vai achando que é suficiente pra você. Tá? A quantidade de creme. Eu vou colocar mais ou menos assim, vai. Acho que tá bom. Não vai ficar muito forte. Logo em seguida, eu vou colocar uma gotinha só de essência de baunilha. e vou misturar aqui com o canudo tudo isso. A entrada. Pronto. Agora eu vou colocar leite condensado. eu esqueci de colocar em volta do copo, gente. Então quando vocês forem fazer quando vocês forem fazer coloquem leite condensado em volta do copo porque eu esqueci, tá? Mas eu vou colocar aqui em cima pra compensar. Depois eu mexo de novo. E coloca também caldo de chocolate em volta do copo também. Vocês querem um negócio mais doce, então assim fica mais doce. Próximo passo e quase o último a gente vai colocar chantilly. Aí só pra dar aquela enfeitada vou colocar um pouquinho aqui de calda um pouquinho de leite condensado também pra ficar um pouquinho mais doce além do que já tá. E granulado por cima. E pronto, gente. Essa aqui é a segunda receita que eu falei pra vocês que fica mais doce realmente. Se vocês testarem na casa de vocês vocês vão ver que ela realmente vai ficar mais doce. eu vou provar agora. É muito bom. É muito bom. Só tem que mexer melhor. Então se você puder se você conseguir fazer um negócio igual eu não fiz tipo de não deixar transbordar e afim vai ser melhor pra você conseguir mexer porque eu falei que ficou muito cheio aqui. Mas conforme você vai mexer ainda e vai tomando vai ficando mais doce ainda. Fica muito bom. Façam aí e me digam nos comentários o que vocês acharam. Então ficou assim, gente. Eu amei demais os resultados. Eu falei no começo do vídeo que eu gostava mais doce só que pelo menos dessa vez, né dessa versão que eu fiz eu tô preferindo mais esse daqui tá mais gostoso. Então faz aí na sua casa vê qual você mais gosta e me conta aí embaixo nos comentários se você gostou, tá bom? Então, bom meninas espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixe seu like não se esqueçam e de se inscrever no canal pra poder continuar acompanhando a gente e de compartilhar com todos os seus amigos pra assim eles verem como que faz café gelado. Um grande beijo e tchau tchau fui tchau 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 tchau